É a tropa, vambora pra cima, vambora pra cima, pra cima delas tá, DJ WS, beijinha, vambora pra cima, pra cima dela chama I love you BH, I love you novinha, I love you, I love you BH, I love you novinha, I love you BH, I love you novinha I love you, um beijo, I love you, de bolete, de fuzil, de pistola, de granada, tropa da igrejinha, só tá rajada É a tropa, 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 é sucesso, 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 sucesso Eu amo bear, nós ama, nós ama balivac Só traficante as putas de Belo Horizonte Só traficante as putas de Belo Horizonte Eu amo, eu amo o bear Nós ama, nós ama balivac Só traficante as putas de Belo Horizonte Só traficante as putas de Belo Horizonte Quer conhecer tem que estar preparada É senão da igreja É senão da tropa do Arara Quer conhecer tem que tá preparada Essa é a nova egregia, essa é a nova tropa do arará Vai fuder com os fantasminha que é da tropa da aranha Começou me piranha, começou me piranha Vai fuder com o WS que é da tropa da lama Começou me piranha, começou me piranha Vai fuder com os fantasminha que é da tropa da aranha Começou me piranha, começou me piranha É a da Lama Produções, porra, tem que respeitar, o bloco tá mais que preparado na pista, irmão. É a tropa da Lama Produções. Greta o nome é dobrado, mas Greta alto, que é por recalcar de que eu tá.